Então, novamente, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estou gravando agora com o OBS também, a aula de hoje, a aula do Projeto de Vida, segundo D, do Irmã Charlita. É isso. Então, nessa aula aqui, a gente continua trabalhando no livro didático, só encostar aqui para sobreviver durante uma hora e meia. Então, vamos ver. Antes de um pouco de avançar, vamos revisar um pouco o conteúdo, né? O que a gente trabalhou até agora no Projeto de Vida? Vou compartilhar com vocês o livro e a gente vai debatendo até o momento, fazer um review, né? Review? Não, é uma retomada do conteúdo trabalhado. Vocês não estão mais vendo o meu rosto, né? Espero que não. Então, temos aqui um belo PDF. Vamos lá, vamos fazer um resgate do conteúdo antes de chegar no próprio resgate, matéria. Fazendo um bem bolado. Acima, cima, cima, tem mais o que tem. Bastante coisa já que a gente vê na primeira página. Vamos ver o negócio aqui. Tentos, tá, depois eu vejo. Temos aqui, Projeto de Vida, Estudantes. Então, a gente viu, primeiramente, a autoconfiança e o conhecimento de ti mesmo. Debatendo um pouco sobre o que significa essa palavra, né? Conhecer. E conhecer o quê? A si mesmo. Então, tem essa lógica de entender a si mesmo como um ser humano, como um ser social, como um ser biológico, histórico, cultural, que, a partir das relações na sociedade e no mundo, se autodescobre. E a lógica é essa, né? Você existe. Se você existe, você manifesta a existência. Se você manifesta a existência, você, por acaso, também manifesta vontades na existência. Então, tem tudo isso. E o ponto é, quais são as suas vontades na existência? Então, se você entrar num projeto de vida, aí pensamos também... Bom, já que entendemos e pensamos sobre a gente, sobre a nossa identidade, de onde viemos, para onde vamos, quais as questões importantes relativo à nossa identidade, o que a gente faz depois? Compila as informações. Para descobrir quem a gente é, a gente tem que compilar as informações e deixar esse registro para que a gente possa pensar junto a uma... Comecei mal com o sono já. Pensar junto a uma elaboração crítica analítica sobre a sua própria perspectiva de constituição como identidade. Ok, identidade. Vamos lá, identidade. Mergulhe em si mesmo. Você pode ver características físicas, características de personalidade, positivas ou negativas. Você pode, por exemplo, brincar de mergulhar, de entender as suas características psicológicas. Você é extrovertido, introvertido, sensorial ou intuitivo, entre outras inúmeras coisas, como pensador ou sentimental também. Entre inúmeras outras coisas. Você caracteriza a si mesmo como se estivesse tentando descrever um objeto valorado, no caso, você analisando a si mesmo como um objeto científico, para você dar valores a certas características que você possui ou estão inerentes em você. Então, estamos aqui fazendo um vasculhar pelas características do indivíduo, no caso, você mesmo, indivíduo que se autoanalisa, autocrítica. Então, temos aqui o ser o que quiser, você pode. Ou seja, você está pensando em ser a si mesmo. Para além das suas características já escolhidas e, entre aspas, descobertas, você também pode criar as características que você ambiciona. O ser que você quer se transformar. Você pode se transformar. Então, o ponto é saber quem você é, para com as características que você já tem, conseguir vislumbrar as que você quer ter, as que você quer descobrir, descobrir no sentido de conquistar. Então, você quer ser alguma coisa. E esse ser alguma coisa é evolução individual como identidade agregativa, que vai agregar outras características e outras coisas mais. Então, é isso, tá? Então, é o momento que a gente tem aquele momento de autoanálise, autodescoberta e, depois de autodescoberta, ganância, vontades e desejos, porque você quer algo a mais para além de si mesmo. Você quer inflacionar, expandir o seu território de identidade. Expandir o território de identidade. Olha que palavra bonita, né? É o mesmo que lucrar na realidade. Lucrar na realidade é você inflar o seu ego, inflar as suas posses, inflar o seu conhecimento. O ser humano é um balão que você fica soprando coisas dentro. Sempre, sempre, sempre expandindo, né? Nunca pode se retrair. Você vai ter que expandir até morrer de 80 anos de idade, porque é o que a sociedade... Tanto almeja que você faça, quanto obriga que você faça. Continua expandindo, continua expandindo, continua expandindo. É uma coisa bem estranha, mas é assim mesmo. Então, você tem ali um cilindro de características. Você vai colocando dentro de um cilindro. Para que você não é um balão, você tem um cilindro de metal para asfixiar as características. Características destacadas. Características que gostaria de possuir. Ou seja, você está montando um quebra-cabeça. Você é um robozinho. Está se construindo. Você é o seu próprio engenheiro. Está se programando para ser um indivíduo que você deseja. Quem é esse indivíduo? É um cara rico? Meia idade? Dono de iate? Se você é um homem, você tem várias mulheres? Esbanja dinheiro? Esbanja fama? Carisma? É aceito no círculo social? Nunca? Jamais se sente sozinho? É bem sucedido? Ou se você é uma mulher, você é linda? Perfeita? De corpo? De alma? Com um caráter impetuoso? Rica também? Logicamente bem sucedida e estudada? Graduada? Pós-graduada? Muitas vezes, talvez, quem sabe, com um filho? Se quiser ter filho. Se não quiser ter filho, não precisa. Você pode ser dona de si mesmo. Ao mesmo tempo, sexualmente livre, liberta dos ditames comportamentais da cultura. Então é isso que eles querem. Que vocês pensem no que vocês querem ser, no sentido utópico, e construam uma trilha bem assim, tipo, artificial, para chegar nesse objetivo, que é criar uma sua identidade, a sua identidade de existência, como alguém que você ainda não é, que vai se transformar. Então é uma coisa bem bizarra mesmo, é bem, é tipo, fábrica de Fordismo, assim. Eu tenho um chassi, o chassi é quem eu sou, e eu vou pôr os aparatos, os órgãos do chassi. O motor, os pneus, a lataria, o vidro, a parte elétrica, hidráulica e blá, blá, blá. Você está montando um carro. E o carro é você. Você quer montar um Fusca ou você quer montar uma Ferrari? Ou montar um Porsche? Ou montar um, sei lá, um Gol 1000? Ou, sei lá, talvez, assim, um Ford Ka? Você quer ser uma Kombi, um caminhão, uma moto, uma lanche? Um barquinho, uma espaçonave, um caça de guerra, um F-22? Ou um Su, um Su-57, que é um caça russo? Um tanque de guerra? O que você quer ser? Uma bicicleta? Um skate? Um patinete? Então você está se montando, na realidade. O seu chassi garante certas oportunidades, que é o seu esqueleto. Se o seu chassi não está preparado para as carenagens, para as coisas que vão agregar junto à sua identidade, você vai colapsar. Então você tem que ser um chassi adequado, para o veículo adequado que você quer se tornar. O veículo é a sua identidade humana, social, e o seu status, o seu ego, e o seu acúmulo de, digamos, valores mecânicos na parte da sua construção de automóvel social. Sim, a metáfora encaixa, tá? Você vai sendo lentamente construído por si mesmo, pela sociedade, na fábrica, que você entende como cultura. E é isso que o texto diz. Quem sou eu? Quem eu quero ser? Que diabos de órgão, ou membro artificial, ou ciborgue eu vou colocar no meu corpo e dizer que eu sou esse membro ciborgue? Esses olhos novos, esse braço novo, esse rim novo, fígado novo. Vou me construir, só que logicamente é mentalmente, tá? Me construir como ser consciente, mental. E aí? Aí sim, aí eu vou ter imaginação criativa. Aí eu vou escrever sobre mim mesmo. Além de desejos de futuro, eu vou escrever sobre as minhas delírios, ou no caso, desejos, e esses desejos vão ser criativos. Minha imaginação de futuro. Falei bastante disso na aula passada, né? De imaginação como ação imaginativa, de criação como criação, ação criativa, de agir sobre a criação, ou agir sobre a imagem, né? Eu falei um pouco disso nas aulas passadas, e é tudo um monte de bladainha, blá 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 de professor, para dizer que você tem que ser espertinho, para não ser passado para trás, tá? Então fique esperto com as pessoas, as pessoas passam a perna em você, fique esperto com todo mundo, incluindo com seus pais, com os adultos em geral, com o mundo humano em geral, cultural. Fique esperto, tá? Toma cuidado, seja criativo, seja versátil, para não te passarem a perna e você não sofrer. Beleza? Então a lógica é essa. É aí para você fazer um diário de percurso, aquele negócio bombadão, que você põe umas tintas bonitas assim, tipo, deixa colorido, e escreve umas coisas bacanudas lá no seu diário de percurso, registro do mergulho, registro do como você está se estruturando e se montando como um carro na sociedade, beleza? Porque você é um carro. Você quer ser um carro da Ford, um carro da Chevrolet, ou de uma empresa como o Porsche, você escolhe aí qual carro que você quer ser, beleza? Um Lamborghini, ou quem sabe até um New Beetle, né? Acho que é o New Beetle, que é o nome do novo Fusca. Não quer ser um Fusca antigo, quer ser um Fusca novo? Ah não, eu quero ser um carro inglês, compacto. Pode ser também. Você escolhe aí qual carro que você quer ser, tá? Porque você vai se construir como uma individualidade. Aí você vai gastar gasolina, ou vai ser um carro álcool, ou vai ser um carro híbrido, ou quem sabe até um carro elétrico do Tesla. Olha que legal, vai ser um carro elétrico. Vai zerar assim em três segundos, zerar assim em três segundos, lindo, lindo. E aí você recarrega no posto de gasolina, só que em vez de gasolina, você recarrega com a eletricidade, no posto hidrelétrico, pode ser assim, na tomada. Você enfia a tomada no seu carro. Beleza? Então você registra essas coisas para você saber quem você é no seu projeto de vida. E é isso. E você, além de ser o carro, você está com as mãos no volante. Olha que tesão, mãos no volante. Você pode pegar na embreagem, pegar na embreagem, mudar a marcha e seguir o seu caminho infinitamente em direção à prosperidade. Porque você é um ser perfeito. Talvez tenha muito dinheiro, muita riqueza, muito prazer, e, claro, família e felicidade. Então a lógica é essa. Você vai se construir, vai lá, nos seus desejos, nos seus sonhos, no seu diário de bordo, colocando o que você está efetivando e aquilo que você não efetivou ainda, mas que você está planejando efetivar. Como aquela viagem para as praias europeias, na França, ou visitar os museus romanos, ou algo assim. Você quer viajar para a Europa porque você é um burguesinho, riquinho, do caramba? Ou você quer morar no Canadá, como a minha vizinha acabou de fazer. Você mudou para o Canadá, não sei fazer o que lá, não tem a minha ideia mesmo. A minha vizinha foi para o Canadá. Então você pode ir para o Canadá, virar um brasileiro imigrante legal. Não, legal, legalizado. Se é legal ou não, vá com o Green Card, Green Card é desamericano, não. No Canadá é o Yellow Card, vá com o Yellow Card. Estou brincando, não sei se tem algum card para você ir para o Canadá, não tem a minha ideia. Mas você vai lá para o Canadá, morar no Canadá, porque parece que é bacana morar no Canadá mesmo. Então, porra, eu concordo, comprar para o Brasil, parece melhor. Será que eu não sei nada de francês ou inglês, não manjo porcaria nenhuma, então é rodar feio. Mas você, indivíduo, cara páreda, que consegue estudar inglês ou francês e pode ter um emprego de TI no Canadá, ou de design, ou qualquer coisa do gênero que o parta, que tem um emprego que eles ofereçam para você como imigrante, por falta de mão de obra, porque a taxa de natalidade dele está diminuindo e a população está ficando velha, você pode ir lá como um novo contratado, pode dizer assim, um novo acadêmico, por vezes também, quem sabe, morar num país mais bacanudo que não tem todos os problemas de oligarquia e exploração, escravidão e um caralho a quatro que o Brasil, desculpa o palavrão, e o Brasil acabou, no céu acabou-se de traumas e tragédias, tornando a sua vida um inferno a minha também, porque a gente vive no inferno, chamado país periférico, chamado Brasil. Mas enfim, construa o seu diário de sonhos. Beleza? Então assim, você imagina no seu mergulho com o seu tanquezinho de oxigênio bonitão, pagando 300 contas no tanque de oxigênio, sei lá quanto custa, mas acho que é isso. É mais caro, né? Mergulhar caro pra cacete, hein, pessoas? Mergulhar é uma coisinha de rico, hein, mano? Você não vai começar a mergulhar do nada, assim, tipo assim, não é uma coisa que você possa fazer doante por dia. Mas você pode registrar os seus mergulhos fora da água. Os mergulhos fora da água são as suas aplicações na sua vida, nos seus projetos de vida. Olha que legal. Podemos fazer o quê? Escrever situações. aí tem todo um esquema aqui de passo de como fazer, né? A memória, a capa do diário, as metas, emoções, a conquista, celebração, plano de ação. Tudo isso aí é muito didático pra você como aluno construir o seu belo livro de ambições, livro de desejos e livro de concretizações também, pra você ver o passo a passo da sua fortuna, do seu destino. Destino. Então, a lógica é essa. Então, nós temos aqui todas essas budaguinhas que servem pra quê? Ah, não tem, rapaz. Ah, servem pra você se tornar o ser humano premiado na sociedade. O ser humano premiado na sociedade. O que você faz? Separem bolinhas, prioridades de afazeres, prioridades do diário, prioridades da agenda, prioridades, ações, criando novas aprendi... novas... coisas novas aprendidas, hábitos. Então, você tem todo um grande panorama pra você registrar no seu diarinho de buerdo. O seu diário de um navegador num mundo que não tem mar. Num mundo que você navega na terra sem rodas, com as próprias pernas. Ok? Os registros, não sei o que lá, de... as coisas de praia de vida, né? Essas coisas didáticas de praia de vida. Aí você vai lá aos seus hábitos, as suas práticas, não durma enquanto dê aula, por favor, não durma enquanto dê aula, eu tô... Isso é um mantra que eu tenho que me auto... profetizar pra não dormir porque eu tô morrendo de sono. E sua determinação? Determinação, sua força de vontade. Força de vontade em quê? Em concretizar os seus sonhos. Seus sonhos são sonhos de padaria? Não, meu filho, não são sonhos de padaria. São objetivos de vida, onde você vai ter um trabalho, uma relação afetuosa, familiar, uma relação de formação acadêmica ou de estudo constante. Uma relação onde você, indivíduo, tem determinação para seguir no dia a dia, trabalhando os seus horários adequados, recebendo o seu salário digno e conseguindo comprar as coisas que você deseja. Incluindo aquela viagem para a Disney que só você pode fazer se não tiver o Guedes falando que empregado não pode ir para a Disney. Então você não pode ter como determinação querer ser uma empregada doméstica se o governo for um governo de bosta chamado governo Bolsonaro e no caso diz que empregadas não podem ir para a Disney. Então esse é um pequeno viés. Você não pode querer desejar ou ser de fato uma empregada doméstica senão você não vai para a Disney. Caso você queira ir para a Disney. Se você não quiser ir para a Disney você pode ser empregada doméstica que não tem problema nenhum. Beleza? Você pode ser sim uma simples empregada doméstica ganhando um salário mínimo de fome de 1.500 por mês. Com moradia inclusa onde você mora no quartinho de 2x2 no finzinho da casa do seu patrão e não pode fugir de casa. Tem que cuidar dos filhos dele como babá também porque faz parte, né? E o cachorro também. Você tem que ser babá do cachorro também. Mesmo ele sendo um hotvary de 2 metros de altura você vai ter que ser babá de um hotvary de 2 metros de altura. limpar o cocôzinho dele do quintal. Então, com essa determinação você quer ou não ser alguém que não tem que limpar o cocôzinho de Rattweiler do quintal de um gringo ou de um burguesinho que é o seu patrão que te paga horrivelmente salário de bosta. Enquanto ele tem duas casas ou mais casas ou tem uma casa na praia um apzinho e o filho dele faz um curso do ensino médio que custa o triplo do seu salário com mensalidade enquanto você recebe bem menos. Então, tem um monte de coisas paradoxais e corriqueiras na porcaria do seu projeto de vida que você tem que pensar bem para que você não caia em uma situação de completa submissão a um riquinho tranqueira. Então, ok? Então, memória em foco. E hoje a gente vai falar de memória e ação. A memória do passado histórico não é apenas o passado da sua tragédia sentimental quando você tinha três anos de idade e ralou o joelho mas o passado dos seus pós pais bisavós falaram um pouco de como é determinado a sua realidade presente devido às memórias materiais dos seus antepassados que ganham dinheiro para você uma herança de merda numa periferia de bosta ouvindo uma aula gravada num governo porcaria que resolveu fazer esse projeto online. Ok, pessoas. Estou muito feliz com essa aula de projeto de vida ensinando vocês a comprarem a sua primeira Ferrari aos 15 anos de idade. Ok? Então, beleza. Estamos aqui. Eu parei aqui da última aula, tá? Quanto você pensava sobre o seu futuro. As narrativas para o seu futuro. O quanto você ia ter uma âncora que ia ser utilizada para se prender no seu futuro. Arremessando ela lá pra frente. Caso você não arremessa lá pra frente ou não tenha a força pra arremessar você fica preso no presente. ficar preso no presente é ganhar um salário de merda trabalhando com um patrão de bosta e ir pra um salário de fome a vida inteira. Então você tem que jogar essa âncora o mais longe que você puder pra ir pro mar aberto. E o mar aberto é onde as coisas acontecem. O resgate. Vamos pro resgate. feliz do mergulhador. Feliz do mergulhador tem o seu diário de bordo para remeter parte de suas conquistas ao precioso trabalho de registro das suas experiências em suas missões. Pois as memórias das suas descobertas e aprendizados passam a ser fundamentais a cada novo mergulho. Partindo disso, imagine que em um de seus mergulhos você deixou cair no fundo do mar o seu diário. Que diabos foi fazer levando o diário na porra do mergulho? Não sei. Mas ele é tipo assim meu diário é meu cobertorzinho eu não posso me separar dele jamais. Beleza, você levou o seu diário pra porcaria do seu mergulho. Ele afundou no fundo do mar. Esse incidente o deixou bastante preocupado preocupada por saber que para realizar o seu sonho seria necessário resgatar informações que ficaram perdidas neste documento. Sem essas informações você sabe o quanto será arriscado seguir com o plano de ação do seu projeto de vida. Partindo disso você se vê diante do desafio de resgatar as seguintes informações. Você, meu caro, mergulhador ainda um tanto quanto Nilba chegou num ponto onde você olhou pro mar o mar era lindo verde esmeralda. Você pensou assim vou mergulhar. Tirou a sua bela roupa colocou um belo traje de mergulhador sexy e o que você fez? Pegou um cilindro de oxigênio instalou adequadamente e lembrou dos procedimentos de mergulho. Quem é mergulhador é que sabe o que você tem que fazer pra mergulhar. Você cai na água. Você caiu na água e afundou que nem uma pedra. entretanto infelizmente você esqueceu que seu diário estava junto a você como uma preciosidade. Seu anel de casamento e você infelizmente no decorrer do belo mergulho acabou deixando escapar entre os dedos. Logicamente não é fácil agarrar um objeto embaixo da água. E esse diário com o peso metálico dos seus anéis que prendiam as suas páginas afundou que nem uma pedra. Infelizmente você não podia mergulhar atrás dele. Ele está no fundo do oceano e você se ferrou. Que pena que pena que pena eu deveria ter registrado esse diário na nuvem online em vez de ter escrito ele em papel porque se eu perdesse a nuvem online quer dizer que a internet acabou se a internet acabou todo mundo se lascou junto e eu não tenho por que me sentir mal. Entretanto meu diário de papel logicamente resguardado sobre uma estrutura plástica para não entrar água é claro mergulhei com ele de uma maneira preciosa porque ele é meu instrumento de realidade afundou infinitamente virou comida de tubarão. O que eu vou fazer? De acordo com o nosso querido texto do ensino médio currículo em ação página 293 do pdf meu plano de ação perdi o diário perdi o diário o que eu devo fazer? Resgatar as seguintes informações descreva quem você é descreva quem era você há um ano descreva quem era você há um ano descreve aí estudante do primeiro ano do colegial quem era você há um ano? você gostava de quais animes? qual era sua banda favorita? sua comida você viajou muito no ano que você está descrevendo? você lembra que foi sua primeira transa? ou será que você ainda é um virjão? descreva as suas características no ano passado quem era você? sabia a fórmula de Bhaskara? descobriu a fórmula de Bhaskara posteriormente? quem sabe você descobriu uma série nova chamado Game of Thrones e sabia de tudo a série porque pegou muito spoiler ou porventura aprendeu a dirigir só que dirige sem carteira sem que ninguém saiba? quem era você? quem era você? quais seus segredos obscuros? você fez alguma suruba? ou não? então descreva aí quem era você há um ano? memórias que ficam descreva suas lembranças mais marcantes não descreva sua suruba por favor porque ela é uma coisa particular e deve morrer na sua memória não ponha num diário por favor você até pode pôr entre amigos e depois da letra então fala aí memórias de um ano que já passou você lembra? Bolsonaro era presidente estávamos numa pandemia de covid pessoas morriam você lembra? o mundo era agradavelmente complexo você estava numa geopolítica onde Biden resolveu ganhar a presidência e Donald Trump resolveu perder uma eleição acirrada e muito melancólica entre outras inúmeras coisas que aconteceram no ano passado ao redor do mundo mas não na droga da sua vida o que era marcante na sua vida? qual era o seu amor? qual era o seu rancor? levou muito chute no saco? será que levou alguns foras? tudo isso para você fazer o que? registrar as suas memórias as suas ações você agiu sobre a sua vida a sua vida foi melhorada conquistou os seus objetivos conquistou os objetivos os objetivos foram conquistados quais objetivos foram conquistados? lembranças marcantes não me diga que você terminou um jogo quem sabe você terminou um mangá por vezes você leu um livro olha que legal ou outras coisas e tantas outras coisas seu cachorro morreu que pena espero que ninguém da sua família tenha morrido mais coisas acontecem lembranças marcantes beleza? resgate 3 além do olhar descreva o seu sonho que você pensou que aconteceria na sua vida quando ele fosse realizado além de você pensar no passado descreva o seu sonho do passado e o que você pensou que aconteceria na sua vida quando esse sonho fosse realizado a pergunta é ele se realizou se ainda não se realizou o que você acha ou pensa que vai acontecer quando ele realizar quando você realizar e comprar a sua ilha com o seu primeiro 1 bilhão de dólares o que você vai fazer na sua vida dono de que empresa você vai ser quantos empregados você terá você tomará banho sozinho ou alguém dará banho você porque tem preguiça de tomar banho sozinho bacana né pode ser que você force empregadas tipo umas 20 a darem banho você peladão bacana né ou pode ser empregado também se você for uma menina bacana é um harém louco hein da hora hein você é um taradão hein será que isso é possível ou será que é a exploração do mercado de trabalho e você é processado depende de quanto você paga para o infeliz te dar banho se pagar 1 milhão de reais eu acho que elas vão aceitar enfim pessoas são compráveis descreva o seu sonho o que aconteceria na sua vida se ele fosse realizado qual a sua ambição quem sabe ter um playstation 5 quem sabe ser dono do mcdonald's ou não simplesmente casar com a elizabeth sua melhor amiga quem sabe né isso nunca vai acontecer porque melhores amigas não casam com você jamais seguindo o propósito descreva uma motivação que até hoje dá sentido a sua vida que diabos você ainda mantém como o horizonte motivação desejo que ainda mantém energia e força fazendo dia a dia você levantar da cama para conquistá-la é elizabeth é o seu harem de empregados enquanto você é bilionário é o seu cachorro que morreu e você quer ressuscitá-lo então você quer se tornar um alquimista fazer uma macumba ali para juntar uma energia bacana e transformá-lo novamente em um ser vivo quem sabe quem sabe ou será que você quer ser apenas uma pessoa comum um trabalhador de fábrica quem sabe um proletário vendedor de sei lá algodão doce no circo quem nunca quis ser um vendedor de algodão doce no circo olhando para o sorriso de todas as crianças durante 20 anos vendendo a mesma porcaria de algodão doce no mesmo círculo durante 20 anos quem você quer ser isso te motiva ou você é um cara ganancioso que quer ser um engenheiro ou um médico ou um astronauta você deseja ser alguma coisa escreva suas motivações ou você quer ser um youtuber sabe talvez não sabemos qual é a sua motivação que te mantém acordado nas madrugadas ou que desperta você nas manhãs com empolgação e um sorriso ao rosto que o dia vale a pena a vida é linda e não importa quantos ucranianos ou russos morram não importa quantos americanos financiam uma guerra no Iêmen e façam os árabes matarem os iemitas que eu não sei se é essa palavra não importa quantas guerras aconteçam no mundo quanta gente morra de fome ou qualquer treta política ou pandemia que aconteça você vai estar motivado para o dia seguinte o que importa é a sua ambição a sua realidade você não não existe para as outras pessoas existe apenas para si mesmo bacana né resgate 5 a força que vem dos valores descreva os valores que tem ajudado você nas suas decisões valores são caráter você é uma pessoa ética já traiu a sua namorada ou namorado você já namorou será que os seus valores são nazistas ou você é um comunista será que o seu valor é eu sou um sociopata ou será que eu apenas tenho um valor conservador quem sabe eu sou contra o aborto ou será que eu sou a favor da descriminalização das armas ou talvez seja a favor sei lá da ausência completa de carne no nosso rotina alimentar um vegano convicto quem é você qual a força que vem de você qual a força que vem da sua fé da sua crença descreva os seus valores eles ajudam você a tomar decisões você é um cristão você é judeu você é muçulmano quem sabe budista muito raramente talvez quase nunca xintoísta quem sabe taoísta você cultua algum deus hindu ou algo próximo a um xintoísmo xamanismo xintoísmo eu já falei xamanismo tem alguma divindade ameríndia da qual você é fiel e te transmite valores humanos esses valores são o que? motivações intelectuais e morais para as decisões no mundo que norteiam a sua realidade como indivíduo responsável e de caráter você tem caráter você deseja ser uma boa pessoa e é uma boa pessoa pense bem sobre isso os valores que você tem que você nutre definem quem você é resgate 6 quando as circunstâncias mudam descreva algo que você nunca abriu mão mesmo nas situações mais complicadas da sua vida quando as circunstâncias mudam digamos que por acaso você, indivíduo agora seja abandonado pela família e seja relegado ao mundo na rua sem dinheiro sem moradia sem investimento sem alimento as circunstâncias mudaram descreva algo de qual você não vai abrir mão quando você perdeu tudo virou um morador de rua tem que sobreviver de acordo com as doações pedindo dinheiro ou roubando que você nunca vai abandonar que você nunca vai abandonar numa situação complicada da sua vida ah, eu não cheguei nesse ponto eu ainda tenho uma casa eu ainda tenho uma família eu ainda tenho dignidade emprestada pelas gerações anteriores eu vou na escola ok mas digamos que por um acaso você seja reprovado um ano na escola as circunstâncias mudam você faltou demais relegou o trabalho minimizou responsabilidades não fez as provas e por um milagre que é um milagre mesmo que é raríssimo você reprovou o de ano descreva algo de que você nunca vai abrir mão em uma situação complicada como essa como estar repetindo o primeiro ou o segundo ano do ensino médio será que é possível? existe alguém que repetiu o segundo ano você conhece alguém eu não conheço ninguém ninguém repete o segundo ano do ensino médio nem sequer se desejar talvez se abandonar a escola mas indo para a escola quase impossível repetir lindo, né? circunstâncias mudam ou não mudam ah, digamos que você engravidou a sua namorada circunstâncias mudam escreva algo que você nunca vai abrir mão mesmo que você tenha trigêmeos porque você é um baitasarado trigêmeos ou a sua namorada engravidou o namorado a verdade é o contrário você é uma menina e por acaso engravidou o seu namorado e teve trigêmeos descreva aí uma situação que você nunca vai abrir a mão do que você nunca vai abrir mão não importa se você tem trigêmeos descreva manda ver atividade âncoras ao mar lembra que eu falei das âncoras arremesse as âncoras ao mais distante longe que você conseguir só pra dar uma olhada no tempo da aula temos 17 minutos 16 minutos depois temos mais meia hora de aula depois desse tempinho aqui âncoras ao mar o resgate das informações do seu diário deve ter sido muito positivo com certeza pois agora é possível saber onde a sua âncora foi colocada a âncora não era pra ser remessada em direção ao futuro era pra ser mantida como uma estabilidade no seu passado falei besteira que legal então a âncora é aquilo que te mantém estruturado preso a uma rotina de experiências uma rotina de acúmulo de vivências vivências as quais ensinam você ao que? a ter uma humanidade e uma personalidade dentro do contexto social humano após resgatar essas informações localizadas na sua âncora tenha certeza de que ficará mais fácil utilizá-las no plano de ação de seu projeto de vida saiba que daqui para frente outros resgates serão necessários para aguçar a sua memória resgate do que? aguçar a memória resgate do passado pra você fazer o que? seguir em frente considere que as lembranças são âncoras que são também que permitirá sua embarcação ficar firme na superfície e o ajudará a navegar por outros mares quando quiser lembrando que âncora não tem a função de te manter movendo-se âncora tem a função de te manter parado se você ancorou alguma coisa essa coisa te mantém estagnado isso é um paradoxo do texto o texto é um tanto quanto idiota sim é idiota o que ele falou porque não faz sentido nenhum você manter âncoras se você quer avançar então você tem que reter as âncoras junto ao casco e não âncoras no mar esse é o ponto só que âncoras junto ao casco não são âncoras já que âncoras só são âncoras caso elas mantenham o navio parado caso contrário elas são apenas metal aleatório entenderam a lógica? não tem função a função dela só ser efetiva se ela estiver dançando a sua função ao estar no fundo do mar então a lógica disso é estranha mas seguindo então considere as suas lembranças como algo que está preso ao passado um passado doloroso não tem uma corrente que te prende a ele necessariamente mas que te mantém um registro registrar a sua âncora e a sua âncora é a sua lembrança e permitirá a sua embarcação se manter firme numa lembrança no passado enquanto ela navega no presente não tem como você ficar preso no passado se você abandona a sua âncora e a sua âncora é apenas uma lembrança âncora como lembrança é âncora metafísica ela não tem corpo ela é apenas memória ela não tem poder para te manter preso a menos que você fique girando em falso e não saia do lugar aí sim você está ancorado na sua lembrança estagnado no seu presente e seu presente ele não avança em direção a lugar nenhum e você não vai ter futuro porque o futuro não existe beleza? então a lógica é essa a sua embarcação vai estar parada ou não vai estar parada eis a questão sabendo disso organize as informações conforme as etapas do plano de ação e orientação dos seus professores sabendo disso vamos organizar as informações introdução visão missão premissa vamos ver o que eles querem que a gente faça espera-se que você tenha gostado nossa já pulou para o fim então vamos voltar vamos resgatar o que eles querem que a gente faça acelere suas lembranças e âncoras como âncoras e mantenha a estabilidade da embarcação organize suas informações em etapas do plano de ação e oriente as suas coordenções são os professores e eu não sei o que eu posso fazer aqui é só um quadro aleatórico cheio de cores eu não vou fazer essas atividades então como atividade é uma atividade que eu não domino não posso controlar que é algo que é completamente fora da minha realidade e não tem nenhuma explicação coerente para preencher aquele quadro eu vou simplesmente virar as costas para ele e dizer que eu não entendi podem fazer o mesmo seguindo espera-se que você tenha gostado dessa aula e que ela tenha possibilitado você sistematizar novas informações no plano de ação do seu projeto de vida é importante que você saiba que o autoconhecimento é base para a construção do projeto de vida a cada ano ele deve ser revisto com base nas suas conquistas experiências e aprendizados também é dessa forma que você ajusta a sua rota e objetivos sem perder de vista o mais importante o sonho até a próxima aula mentira não acabou a aula ainda então próxima aula o meu caminho eu mesmo traço traço de percorrer não de cometa que começa o caminho para o meu é seu responsabilidade responsabilidade essa aula é um oferecimento do fantástico mentira eu não sei mas ela vai acontecer apenas 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 adivinha quando? daqui um tempo eu dei uma aula inteira aqui isso aqui fica para a segunda metadea então acabou o compartilhamento de tela estamos aqui online novamente nesse belo dia de 28 de março lembrando boa sorte com a sua relembrança do seu passado do seu ano passado no caso o passado recente espero que tenha dado tudo certo com vocês que tenham vivido intensamente aprendido muitas coisas acumulado muitas coisas tenho dinheiro glória e prosperidade muita fé no coração se você é religioso se não for o ódio no coração não pode mas você pode ter muita intelecto no coração responsabilidade talvez pode ter carinho no coração se você religioso pode ter carinho também então é isso galera estamos aqui enchendo a linguiça por 10 minutos até chegar a outra metade da aula e é literalmente isso que eu estou fazendo eu não quero começar a outra metade da aula agora ai que bosta hein vamos ficar aqui olhando para a parede vamos ficar olhando para a parede pode ser né eu estou gravando no best vamos falar coisa aleatória para não ficar entediado para a galera vamos falar um pouco de coisas importantes vou pegar uma palavra ali no texto e vamos brincar com ela porque é isso que eu faço vamos lá vamos lá vamos lá vamos brincar um pouquinho 10 minutos de brincadeira tá vamos brincar com o que é uma missão 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 é um objetivo futuro toda vez que você tem uma espécie de propósito muito introspectivo muito do seu kokoro do seu coração esse coração ele faz o que? ele vê o mundo como algo que tem etapas etapas e que tem uma etapa final e essa etapa final tem que ser concretizada essa concretização ela é obrigatoriamente ela tem que ser exitosa missão dada é missão cumprida e não soldado a missão é um objetivo que não pode ser fracassado você não pode ser fracassado você não pode ser derrotado a sua missão é a sua vida a sua missão é o seu destino você não pode perder no meio do caminho senão você é um derrotado então a missão é uma coisa muito forte mesmo uma palavra muito forte toda vez que você tem uma missão você tem assim um objetivo muito forte no sentido de que se você não concretizar aquilo você vai se sentir muito mal você vai ser muito prejudicado é uma coisa que por vezes ela implica em vida ou morte ou não mas pelo menos lucros e prejuízos muito expansivos eu posso dar um baita prejuízo se fracassar na missão um baita prejuízo por exemplo eu estudei o ano inteiro no vestibular o ano inteiro pagando cursinho o ano inteiro estudando matérias aleatórias o ano inteiro decorando coisas fórmulas contas fazendo simulado angariando livros descobrindo novas coisas e prestei vestibular a minha missão era prestar o vestibular eu fracassei no vestibular miseravelmente assim foi muito mal não passo mais nem que eu queira nem por reza braba passo no vestibular sua missão foi um fracasso se a missão foi um fracasso em parte o processo é um fracasso também por quê? porque se a missão fracassou quer dizer que ela não estava bem constituída a estratégia não estava bem formulada então se você não passa no vestibular o seu percurso estava mal feito então a sua missão já estava deteriorada implicando em falha ou em pelo menos fracasso sei lá tendência proposta propósito não propósito não uma tendência de fracasso tendência de fracasso muito ampla quer dizer que você fez errado a missão se você fez errado a missão o fracasso é só uma consequência inevitável então eu quero passar no vestibular como eu vou fazer uma missão que dê conta de eu passar no vestibular primeiro depende do curso que você quer segundo depende do que você tem de recursos se eu consigo ou não fazer cursinho se eu consigo ou não livros didáticos se eu sei o conteúdo que vai cair na prova se eu domino ou não conteúdos que podem não cair na prova mas que são necessários para manter uma coesão com o centro de estudos ali tipo pode ser que essa conta nunca caia que esse tipo de formulação nunca caia entretanto por eu estar aqui na escola mesmo que isso aqui não caia eu tenho que saber é como se fosse um extra um bônus eu tenho que saber porque por via das dúvidas se algo acontecer eu tenho o recurso e o recurso garante o objetivo o recurso garante a definição real da minha realidade missão é uma coisa muito complexa missão de vida os padres têm uma missão que é catequizar os fiéis os infiéis catequizar é a vida inteira você prega a palavra de Deus para todo mundo que não acredita em Deus catequizar está extremamente fora de moda hoje em dia ninguém mais faz isso raramente tirando um outro mórmon se chama Jeová uma galera ali mais afincada padres católicos quase não catequizam ninguém mais não tem essa grande busca de fiéis está estagnado não vai um padre na sua porta bater e falar vamos ler a Bíblia acredita na palavra de Deus não essa missão é uma missão que acabou ficando muito mais secundária para as pessoas de outras são semelhantes são primos primos religiosos como evangélicos e tal entretanto o número de evangélicos está crescendo assim exponencialmente por quê? porque eles catequizam católicos não catequizam evangelho catequiza quem está convertendo quem? os evangélicos estão convertendo quem? as outras pessoas os ateus os espíritas os católicos os mórmons estão convertendo em geral assim tipo assim aqueles caras do eu de fanparos que fazia o lululu na galera que convertia a galera tinha uns monges lá uns monges de regeneração também além de regenerar e curar os amiguinhos eles eram uns monges de conversão se você era do exército vermelho eles podiam te converter por exército azul e ponto final aí você se tornava um soldado do exército azul e é isso aí então os católicos pararam de fazer o lululu na galera que eles estão fazendo mais esse negócio então a galera está sendo convertida por outros que fazem isso ainda quais são ainda são os evangélicos então o número de evangélicos vai crescendo 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 então um país não católico mas sim evangélico hoje em dia nem sei qual a porcentagem mas é muito grande e os católicos estão morrendo de velhice e não tem nova geração virando católico mas tem nova geração virando evangélico então um país totalmente evangelizado é o Brasil no caso e a missão dos padres ou dos grandes é escolásticos de dois, três séculos atrás era a conversão conversão do infiel conversão do ateu conversão do impuro do herege daquele que vai para o inferno conversão das almas salvação das armas endireitamento do comportamento endireitamento da crença da fé do pensamento de como ver o mundo porque se você vê o mundo de maneira religiosa você está enviesado por um jeito adequado de ver de acordo com a religião não estou finando ninguém aqui não estou falando uma constatação não é uma crítica estou fazendo uma constatação mesmo e sim você é religioso você está ali com um monte de paradigma moral um monte de paradigma de comportamento de modo de valores os seus valores são determinados pela fé e isso garante que você tenha alguns benefícios e algumas limitações as limitações que você não pode cometer pecado e o que é pecado? várias coisas no religioso tem várias coisas que são pecado se você pecar você tem que pedir perdão e se eu pedir perdão você vai conceder não acho que concede mas tem que fazer tudo um trâmite ali para ser libertado da sua própria própria humanidade pode dizer assim própria tolice humanidade não é uma palavra mas sua própria fraqueza de espírito pode dizer assim então você que se vê na missão a missão é seu objetivo você é uma missão dada por um chefe militar um capitão um comandante vá lá e mate aquele pelotão ali de meia dúzia de pessoas numa missão suicida onde você tem uma granada uma metralhadora e é obrigatório que você mate eles você vai cumprir a missão? talvez talvez não você é soldado se você for soldado você tem que cumprir né porque se você não cumprir você vai para a corte marcial você vai expulso do exército talvez até punido fisicamente eu não sei nunca fui para a corte marcial não sou militar mas enfim ah é hoje está foda enfim missão ou objetivo individual ou coletivo que visa angariar um resultado específico determinado com grande êxito e com um processo adequado para chegar no seu objetivo missão é procedimental também é apenas aleatório vou chegar no objetivo assim tipo assim teleportando e ponto final não é um percurso de realização da sua missão realização do seu objetivo o objetivo se manifesta se concretiza através do esforço através do trabalho através do afinco e literalmente conquista os novos territórios desbrava as dificuldades e meio que entre aspas pode dizer assim não é merecimento mas ele é enriquecido pelo seu processo de busca a busca garante para você mesmo que ela seja uma busca uma fraqueza de resultado ainda assim a busca te ensina alguma coisa então o processo de busca também é interessante pensar no processo de busca porque todo processo leva a um resultado e todo resultado pode ou não ser complexo e ser muito denso muito denso mas é isso aí pessoas vou ir para a segunda metade da aula já deu o tempo aqui vou configurar as coisas aqui dá um tempo aí para eu começar a aula no livro de novo beleza? já volto aí eu tô abobrinha que eu falei no fim pelo amor de Deus tá louco, mano a gente vai calar a boca de vez em quando nossa, como eu falo besteira, né? enfim, faz parte bate no lugar acredito, eu tô muito errado muitas vezes tá louco, mano long tech microfone tudo ok dá um tempo aí, galera só para mim ver uma coisa aqui enquanto eu começo a aula daqui a pouco mensagem é pra caramba aqui, vou dar uma lida nas mensagens rapidão e aí enfim, assim vai aqui gente vai Eu esqueci de assinar Tava um negócio que mandaram assinar E burrice Ai ai Eu não quero aderir porque vai dar falta pra mim Bolinha pra mim é complicado É assunto aleatório aqui galera Tá tendo uma paralisação amanhã Reivindicação completamente justa Os professores e tal E ai tem uma aderência dos professores e tal Qual vai paralisar, qual não vai paralisar No entanto Eu sou ó Categoria ó Tem meia dúzia de falta, nem isso na verdade no ano Se eu fico doente Se eu quebro a perna, se eu sou acidentado E um blá 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 do caramba É muito fácil de eu me ferrar Então por eu não ser concursado O meu limite de falta é tão complexo E eu mesmo que eu queira parar Nessa paralisação, que eu entendo as justificativas Eu evito ao máximo ter que paralisar Porque se eu paralisar É riscado eu rodar depois E ninguém me protege, sabe Por causa dessa Esse vínculo de trabalhador precarizado Que é o trabalhador óleo É terrível Fora que amanhã eu tenho a TPC Eu não vou perder só As aulas Da escola Que são várias Eu vou perder as TPCs também na semana Eu não vou cumprir, né Porque eu tenho os horários de TPC difíceis de fazer Minha semana é muito atribulada e tal E aí tipo Se eu não fizer a TPC, meu Rebenta assim Rebenta muito É muita bolinha, cara É muita bolinha Bolinha é falta dia, na verdade Falta dia Menos a TPC ainda Que é um agravante Então, meu É tão complicado De paralisar pra mim Minha situação é tão frágil Que eu não tenho nem como, cara Eu posso dar um de machinho Posso, posso Mas é riscado, sabe Vale a pena parar? Vale Vale a pena ser demitido? É, vale Porque Se eu não for paralisar Eu tinha que ser uma lista Não é sinialista Eu esqueci de ser uma lista Mas Tudo faz também Mas o ponto é Se por acaso eu paralisasse E conseguisse E fosse demitido Mas as reivindicações Fossem conseguidas Conquistadas Vai ser legal, né É pelo esquema, né Eu tô Vendo a desgraça alheia E vendo a minha própria desgraça De plateia, né E aproveitando apenas O drama Da vida cotidiana E não Tá dando nada errado Nada certo Tô no vácuo, né Fazer assim Então Tá meio punk isso aqui Eu não sei Eu fico na dúvida Quanto a isso Eu devia paralisar Como profissional Mas eu sou muito frouxo Nesse sentido de De vínculo empregatício Porque é muito Ele é realmente muito É Rede a curta Esse vínculo empregatício Que eu tenho Então eu fico Totalmente podado É chato pra caralho Mas enfim Compartilhando a tela aqui Indo pra aula de novo E voltando aqui pro PDF Esse PDF PDF errado Eu tô com dois PDF abertos aqui Em dois programas diferentes Mas o que eu quero é esse aqui Tem que reiniciar o computador E blá 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 Programa pegar de outro jeito Não reiniciar o computador Tava nem aí Seguinte Situação de aprendizagem em quatro Temos meia hora de aula só, tá Mas é Pra gente conversar um pouco Meu caminho Eu mesmo traço Alto empoderamento Protagonismo Arrogância Egocentrismo Meu caminho Minha posse Será que o caminho Te pertence à questão? Pertence mesmo? Será? Será que tudo que Você tá ao seu redor Eu ouviu fazendo essa metáfora Metáfora desgastada Desgastada Eu faço o tempo inteiro É o tempo inteiro Tiozão Um disco Descorranhado Cara, eu faço o tempo inteiro Você compra a sua própria roupa? Ok Mesmo que você compra Você faz ela com a tecelagem Você que purificou o algodão ali Ou O tecido que foi utilizado Nem que seja um tecido sintético Foi você que desenvolveu a tecnologia Para processar o tecido sintético Você fez a máquina Você fez o seu sapato Você minerou A borracha do sapato Ou Que diabos é O seu sapato Eu não sei qual é o material dele Você que fez o plástico Foi lá Fazer O mecanismo Que extrai Petróleo da terra Para fazer um derivado Do petróleo Um hidrocarboneto Carboneto Sei lá o nome disso É um negócio de plástico Estranho Que fez o seu Calçado O seu sapato Seu caminho É você que faz Você que faz Todas essas coisas Que estão junto ao seu caminho Ou você está consumindo junto A inúmeros outros caminhos Que estão ajudando o seu caminho Será que você sozinho Criou a religião católica Ou você está seguindo Uma religião católica Que foi criada Há milhares de anos Literalmente há milhares de anos Junto a milhares de fiéis Que viveram e propagaram a religião Será que você fez O seu caminho do catolicismo Sozinho Você mesmo que traz o seu caminho Você aprendeu a falar E a escrever sozinho Falar, escrever, a ler sozinho Ou alguém ensinou pra você O português é uma palavra Uma língua que te ensinaram Ou você aprendeu do zero Então que diabos de caminho É meu, cara? O que é seu? O que te pertence de verdade? Você aprendeu do outro Você foi emprestado Pra você a linguagem Foi emprestado pra você A posse do material Foi emprestado pra você A posse da cultura Como assim você consegue Controlar a cultura? Controlar o material? Controlar a realidade? Como assim? O dinheiro que você usa Pra comprar as coisas Nem é você que imprime Não é você que quebra Que vai derrubar a árvore Pra fazer o papel? É você que faz o papel? Derruba a árvore? Faz o papel? Depois que você faz o papel Você dá uma 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 Cara diferenciada Pra não ser falsificado? E depois que você Torna o dinheiro Verocime Não falsificável É você a dona do dinheiro Pra comprar as coisas? Você faz isso sozinho? Ou tem toda uma tecnologia Feita por uma coletividade? Quem é você? Na sociedade? Onde está a sua identidade? Acabei voltando lá pra cima Meu caminho é eu mesmo que traço Ok Então traça aí Vai lá Sozinho Bora numa ilha sozinho E acenda o fogo sozinho Sem instrumento feito por ninguém Usando apenas a natureza E a natureza é que fez o instrumento Aliás né Você vai usar os gravetos As pedras E não foi você que fez Pra acender o fogo Então você traçou o caminho Ou está dependendo das pedras E dos gravetos? O fogo é o que está queimando? É você queimando? Ou é outra coisa queimando? Vou acender o fogo Vou queimar minha perna Que passar Um pedaço de perna Pra comer a minha outra perna No fogo que eu acendi Numa perna Assim que você vai fazer fogo? Porque você está sozinho no universo? É autossuficiente? Ou não? Ou você precisa De várias outras coisas Que não são você Que garantem o seu caminho Quando você respira Você respira o que? Do que é composto o ar Que você respira? Foi você que fez ele? Você que criou ele? Sozinho? É seu caminho mesmo? Ou o mundo te permitiu A você respirar? Sim É só pra brincar um pouco Com as coisas Porque cara Olha, eu sou tiozão Repito isso várias vezes Mas velho A gente é tão Tão circunstancial Tão efêmero Mas tão Mas tão frágil 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 No limite da fragilidade Tão egocêntrico Tão antropocêntrico Tão arrogante Ser humano é tão alienado Que eu rio demais Cara Eu chego na pessoa A pessoa fala Não, porque o meu destino Ah Seu destino Não, porque eu faço Ah Seu É uma posse É um ego É uma Uma fronteira É um negócio Que chega assim Ignora tudo Pra dizer que é meu É meu Minha vontade Meu desejo Minha energia Minhas palavras Meus objetivos É meu aquilo É meu isso Não tô dizendo que Ah Não pode se ter uma Suposição de senso comum Arbitrária Abstrata Ilustrativa E ilusória Sobre o seu Mundo Onde o mundo Te pertence O caminho é seu de fato Você pode ter uma abstração Ilusionada Delirante Como se você fosse Deus no mundo Pode Tranquilo Não tem problema nenhum O ponto é Calma Tá Você pode manter 100% e ficar Batendo em mim Por causa do que eu falo Pode também Vai Faz aí Você pode pensar Um pouco a mais Ou expandir um pouco A crítica Não tem que seguir O mesmo caminho que eu Apenas se desvincula Desse ego Sabe Meu Meu destino Minha espécie Meu mundo Ah É tanta coisa Cansa Sabe Eu tô cansado Desse negócio Antropocêntrico Então Meu caminho É o mesmo traço Sei Compete Se os emocionais É em foco Deve estar Coisado Né É Tá Assim mesmo Eita Terminou eu o tamanho Vai pegar Nas linhas O filho da mãe Enfim Competências em foco Responsabilidade O que é responsabilidade? Quando você está A Idade O que é idade? É Humbridade Integridade Maturidade É uma ação De Construção Pode dizer assim Uma construção Ainda indefinida Mas sempre Plena E ativa Quando você tem Uma Uma Acabei de usar a palavra Aqui Maturidade Quando você tem Maturidade Você tem alguma Propriedade De amadurecimento Que é constantemente Defendida Ou nutrida Mantida Como madura A maturidade É um trabalho Constante Para você manter-se Maduro E a responsabilidade? É uma ação constante Para você se manter Responsável Você já tem Responsabilidade Ok Sou responsável Por Exemplo Minha lição de casa Meu celular Minha namorada É o meu namorado Sou responsável Pelo meu animal de estimação Sou responsável Pela minha roupa Pelo meu alimento Sou responsável Pelo meu desejo Particular De ser engenheiro E concretizar Isso é minha responsabilidade Responsabilidade Tem a ver apenas Com o indivíduo Ou coletividade Mas no caso Indivíduo Que vai Transformar A realidade Se responsabilizar Pela consequência Da transformação Assumir esse peso Seguir em frente Ser responsável Ação responsável Concretizando A responsabilidade Ao transformar O mundo E abraçar Os pesos As transformações As consequências Os critérios E a realidade Que você acabou De construir Junto A sua vontade Então Você é responsabilizado Pelo seu processo De transformação No mundo Vou fazer aqui Um carro Vou me responsabilizar Pela coleta Dos materiais Pela construção Das engrenagens E ferramentas Pela Fazer assim Pela artesanato No sentido De manufatura No transformação Do objeto Em algo Que eu queira Que eu desejo Uma forma Uma identidade Então eu vou me responsabilizar Sobre o processo De produção E criação Daquele objeto Que eu desejo Que seja uma coisa Vou moldar E construir Esse objeto Me responsabilizando Pela transformação Dele Se ele deixar De ser alguma coisa E se tornar outra Ele tem consequências Se eu deixar De ir na escola E eu assumir A responsabilidade Sobre isso Eu aceito As consequências Quais são as consequências De não ir pra escola Talvez não emprego Talvez dificuldade De arranjar emprego Analfabetismo Talvez Não competitividade Não vestibular Talvez A ausência De poder De diálogo Em relação A outras realidades Que tem o diploma A ausência De poder Em relação Ao debate Acadêmico A ausência De poder Em relação Ao debate Criativo Então Tem um monte De coisa Que é afetado Pela não Efetivação De uma realidade Então a responsabilidade É definir Qual o seu plano De futuro Se você assume A responsabilidade Não interessa Se ela é negativa Ou positiva Você assumir O seu plano De futuro Seu plano De futuro É ser um morador De rua Ou um Vendedor De arte Na praia É o seu plano De futuro E ponto final Não tem problema Nenhum com isso Mas você vai assumir A responsabilidade Da moldagem Do seu destino Seja você É um médico Seja você É um morador De rua Seja você É um jogador De futebol Ou um jogador De xadrez Você vai assumir A responsabilidade Sobre a realidade Do seu mundo E seu mundo Vai garantir Que você Ao assumir A responsabilidade Possa Através disso Responsabilizar Pelas suas ações E pelas consequências Que você gera No mundo E as consequências É claro Tem todo um nível De regras Uma jurisprudência Que garante Para você Um êxito Ou pelo menos Um esmero Na concretização Dos seus sonhos Devido a sua responsabilidade Novamente Quem por acaso É responsável Por si mesmo Pode ser por exemplo Responsável por outros Quem é que é Irmão mais velho É responsável Por si mesmo Pelos irmãos mais novos É uma coisa Se você é primo Ou o vizinho Pode ser responsável Pelo irmão mais novo Pelo menino mais novo Pode também E se você não é Mais responsável E está no mesmo nível De hierarquia Ambos têm 18 anos Ninguém precisa cuidar De ninguém O que acontece Acontece uma amizade Uma hombridade Um dos fatores Um fatorinho por ou par Ele está agregando Novas potências Novas interpretações Junto ao amigo Que por acaso Não está mais vinculado E está caçando esse amigo Para ver O paralelo De duas realidades Onde uma realidade É uma realidade De interpretação Inicial De um indivíduo E outra realidade É uma realidade De interpretação De outro indivíduo Mas efetivada Como se fosse De fato Uma interpretação Válida E possível Então essa interpretação Válida e possível Pode até Em certo sentido Cooperar e coexistir Ou inflacionar A outra interpretação De outro indivíduo Ou não Ela pode ser apenas Uma interpretação Sublimina Submissa Que está à mercê Da interpretação Do outro E essa interpretação Do outro Pode dominar E conquistar a sua Então tem tudo isso Também em relativo A responsabilidade Você é responsável Pela sua própria derrota Por você ter perdido Por você perder A sua cultura Então você é responsável Pelo seu próprio destino Através das suas ações Que materializam As circunstâncias Onde você está inserido Ok Então a lógica é essa Seguindo Como é do conhecimento Do seu conhecimento Numa navegação A âncora é utilizada Para uma pausa No trajeto Ou para manter A estabilidade Da embarcação Em qual Se ver Turbulências Ou ainda Foi recargada Ao simbolical Simbolizando Nossa Mãe Misturei das palavras Eu só tenho 20 minutos de aula Estou exausto Quase dou umas piscadas Feias aqui Você sabe Mas estou de olho fechado Para dar Eu tenho que ler o PDF E tenho que abrir o olho Então eu estou morrendo de sono Como toda aula De projeto de vida Eu estou morrendo de sono Cara É a pior aula Para dar por aqui Para o almoço Aí pesa E eu estou cansado Porque dei 5 ou 6 aulas antes Toda manhã De segunda-feira Estou 5 aulas antes Aí eu venho meio quebrado Já Quebrado Cansado Com fome Com sono E desgastado Pelo fato De fato Não durar muito A minha resistência Do muro O muro No sentido De De ensinamento Mesmo Não estou conseguindo Transmitir as informações De maneira Com que elas Fiquem Adequadamente Distantes Vocês não respeitam A distância mínima Se é querer Ou por querer Não acredito Que isso aqui É novamente Uma constatação E nisso Eu Ao interagir Com uma Tensura boa Que é uma Tensura em casa Que talvez seja razoável Eu não sei Eu acerto Sabe Eu tomei uma dúvida Mesmo se Tipo Vamos frente Vai Ah Deus Deixa eu ver uma coisa Aqui Cara do céu Estou morrendo de som Pode parar A aula no meio Mano Certo Vamos ler o texto Como é de seu conhecimento Numa navegação A âncora é utilizada Para pausar Ou pausa no trajeto Para manter a estabilidade Da embarcação Em caso de Fortes turbulências Ou tempestades Ou ainda Para desembarcar Uma tripulação Em solo terrestre Porém Você sabia Através da história Ela sempre Foi carregada Por simbolismo Pois é Na mitologia De povos antigos Por exemplo Ela estava Associada A A representação De vários deuses Do mar A metodologia A metodologia grega Diz que ela era Poseidon Deus supremo do mar Na mitologia romana Netuno Deus supremo do mar No meio Do renascimento Do renascimento Representava O equilíbrio Entre a ação E o pensamento Ou seja É O pensamento Entendido como Abstração E a ação Entendido como Materialidade Ela unia o corpo E a alma Após assim E essa união Representada Por um renascimento Implicava em Uma espécie De aceitação Da sua espiritualidade Junto à aceitação Dos seus desejos Corpóreos Também Dos seus ímpetos físicos Já na maçonaria Representa A conexão Com a essência Conexão Com a essência Questão Maçonaria Alguém sabe o que é? Uma palavra muito falada Pelo menos nos meios Mais normais E pouco explicada Praticamente não tem Explicação para a maçonaria Vamos ver a explicação Para a maçonaria Perdão Qualquer coisa Maçonaria De agora o corkipédia O corkipédia diz o seguinte De maçonaria Maçonaria Consiste em uma organização Fraterna Que retoma as antigas Fraternidades De pedreiros Que a partir do final Do século XIV Começo de XV 1400 a 1500 Regulamentavam As qualificações De sua profissão E sua interação Com autoridades E clientes O grau de maçonaria Mantém Os três níveis Das guildas De artesanato Medieval Os de aprendiz Companheiro E mestre maçon É uma guilda É uma guilda De uma espécie De empreendedor É um pequeno burguês Que atende por Pedreiros na casa Construtores de casa Esses construtores de casa Têm as habilidades Pode ser um aprendiz Pode ser um aprendiz Pode ser um companheiro Pode ser um mestre maçon Que é um grande Pedreiro No caso E essas guildas Elas parecem guildas De comerciante Mas não de comércio Em si Mas são guildas De funções Na sociedade Tipo assim Guildas dos padeiros Guildas dos costureiros Entre outras coisas Que tem na sociedade O candidato Desses três graus É progressivamente Ensinado Ao candidato É ensinado Os símbolos Da maçonaria E ao confiado O cumprimento Ele é tipo assim Uma sociedade secreta De reunião mesmo Tipo Um clube do bolinha Onde pessoas Com status De uma certa hierarquia No caso Pedreiros aqui Indicam Palavras Como códigos Para dizer que é membro De um sindicato Pode ser assim De uma guilda mesmo É uma organização De semelhantes Os graus São parte da moral Alegórica Os graus De simbologia De hierarquia interna É uma alegoria Da organização Cujos membros São conhecidos Como maçons Eles tem graus Adicionais Que viram Virariam Viriam de acordo Com a localidade De jurisdição Que geralmente São administrados Por seus órgãos Separados daqueles Que administram Os graus De ofício Ou seja Se você é mestre Companheiro Aprendiz É uma coisa Outros tipos de grau Não necessariamente Tem a ver com a profissão Então eles podem sim Administrar outros graus E outros ofícios A unidade organizacional Básica da maçonaria É a loja Que geralmente É supervisionada Em nível regional Estado Província Ou fronteira nacional Por uma obediência Ou potência maçônica Não existe Uma grande loja Internacional Que supervisiona Todas as maçonarias Mas Cada desobediência Cada obediência Ou desobediência É independente E não se conhece E não se conhece Necessariamente Como legítima Não entendi Essa parte Legítima Não se reconhece Necessariamente Ah tá lá Não se reconhece Em cima das outras Como se fosse A igreja Mais central Vaticano Da vida Não tem nenhum tipo De loja Maçom Maior A maçonaria Moderna No caso Não mais a antiga Na nossa origem Consiste em dois grupos Principais de reconhecimento A maçonaria Regular Insiste em que O volume de um livro Sagrado Seja aberto Em uma loja De trabalho O volume de um livro Sagrado Seja aberto Em uma loja De trabalho Todos os membros Profecem Crer Ou seja Que todo mundo Creia em um Deus Supremo Que nenhuma mulher Seja admitida Nossa Embora algumas jurisdições Daqueles que fazem A transição Para as mulheres Após serem iniciados Possam permanecer Na organização Ah tá Em algumas jurisdições Daqueles que são trans Trans pra mulher Virar mulher No caso São trans Eles podem ficar ainda Mas mulher É completamente proibido Tipo assim Nenhuma mulher Entra na maçonaria É um clube do bolinha Literalmente Que a discussão Sobre religião E política Seja proibida Não pode discutir Religião E política Nossa A maçonaria continental É agora o termo geral Para as jurisdições Que removeram parte Ou todas Ah tá A maçonaria continental Do continente No caso Essa É agora o termo geral Para a jurisdição Jurisdições que removeram Parte Ou todas Essas restrições Ou seja Pode falar de política De religião Pode ter mulheres Também Que mexeram Nas restrições Assim Mudou bastante Sabe Com decor do tempo Ai tem toda a história Da maçonaria Blá 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 É mó legal Mas eu não vou ler não Porque é muito texto Eu vou colar o link Aí no chat De vocês Quem quiser Aqui no Youtube E wikipedia Também é só pesquisar No google Fácil de achar Pesquise sobre a maçonaria Pessoas É uma coisa que eu Desconhecido completamente Sempre ouvi falar Em um monte de coisa Mas nunca pesquisei certo Tava nem aí Também ainda continua Meio nem aí Já que eu não estou lendo Tudo aqui com vocês Nem nada Maus aí por isso Mas depois eu dou Uma olhada mais afinco Se der mais tempo Talvez tenha algum tempo Para ler Mas por hora Eu não vou ler não Tá Eu vou só bater Uma cópia aqui Um colar Porque o negócio Vai longe Vai longe Vai longe Vai longe Longe pra caramba Então eu vou Fazendo embolado aqui Mais dez minutinhos De aula só Respira 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 Tava no texto Bora lá Perdão Bati no negócio Já a maçonaria Representa a conexão Com a essência Vocês perceberam Que a maçonaria É uma loja De artesãos De mesma profissão Que foi modificada No decorrer Do tempo disposto Além dessas representações Podemos dizer Que a âncora Não na maçonaria E nos outros lugares É símbolo de força Estabilidade E segurança Beleza Como símbolo De liberdade Representa a possibilidade De você utilizá-la Para dar uma pausa No seu trajeto No caso Ancorar-se Ou ir Mais devagar Quando quiser Rever as suas escolhas E decisões Ou seja Analisar as suas âncoras Assim como a liberdade Que tem para recolhê-la Recolher a âncora Aí faz sentido Recolher a âncora Quando achar necessário E seguir viagem Lembrando aquilo Que eu estava falando De âncora Âncora pode ser manuseada Como recolhimento Também Então beleza Falei um monte de bobeira Lá naquela parte Mas ignora aquilo Para recolher E seguir viagem Ou aportar em outros mares Portanto Pode ser considerado Um símbolo De liberdade de escolha Paradoxal Mas estranho A âncora Que garante você A ficar estável E a mesma âncora Que garante você A poder Desancorar-se E seguir viagem No seu barquinho Ou você pode Pôr uma âncora No seu carro Não faz o menos sentido E destruir o asfalto Isso é hilário Não é uma boa De você jogar uma âncora No meio do asfalto É perigoso pra caramba Na verdade Não faz isso não É zoado Só funciona um navio Esse negócio Seguindo Nessa analogia Com o projeto de vida Está claro Que é você Quem decide Quando lançá-la Ao mar Ou não Saiba que Além de mergulhador Você é o comandante Do seu navio Mas aí É estranho Né? Quando mergulha Quando comanda É estranho E por isso Apenas você sabe Quando precisa Usá-la Ao seu favor Usar o que? Usar o que? O navio A âncora O mergulho Por isso Se certifique De que sua missão E como utilizar A sua âncora Para realizar O seu sonho Por isso Se certifique Da sua missão E como utilizar A sua âncora Para realizar o sonho Ou seja Como usar ela Com uma arma Seja pra se defender Seja pra atacar Como você sabe disso? É apenas um jeito De descobrir Sendo você mesmo Isso é um perigo Cara Ser você mesmo É um perigo Baita perigo É um baita perigo Você não tem ideia Se você for você mesmo Você pode ser o que você quiser Incluindo coisas Que não são aceitas No senso comum Então Eu também aceito vocês Como vocês mesmos Mas é uma frase Um tanto quanto é Complicada No mínimo Vou cortar aqui A compartilhamento de novo E agora que tem Só mais 10 minutos de aula Na verdade 9 Vamos conversar Sobre outros temas Aleatórios Para matar a aula Para não ir na atividade Seguinte E deixar Bem divididinho Para dizer assim As coisas aqui Dividir no sentido Eu tenho aqui Atividade 1 Da página 296 A qual eu não vou Mais avançar Que é Dite a sua realidade Vou manter aqui Para a próxima aula Esse negócio Mas vou voltar aqui Nessa atividade Que a gente acabou De fazer Da âncora Da liberdade Descobrir quem você é De liberdade De navegação E vou ver Uma coisa Para pesquisar aqui Vamos ver Vamos ver Na mitologia Dos povos antigos Por exemplo Ela estava associada A representação De vários deuses do mar Âncoras Deuses do mar Interessante A vitologia grega Poseidon Deus supremo Do mar A romana Netuno Deus do mar O período do renascimento Representar o ar livre Entre a ação E o pensamento Ancorado Estabilizado E ao mesmo tempo Pronto para partir Para conquistar Novos territórios Interessante Interessante Nossa Eu estou meio off Não estou um saco Para ficar lendo Muita coisa não A metáfora está clara Não tem muito O que debater Analogia Com o projeto de vida Âncora É uma coisa Que as pessoas Não nascem com Você construir A sua própria âncora É uma coisa Muito complexa Você dizer para a pessoa Tipo assim Ah É É Ancore E lembre De alguma coisa Ou conquiste O seu destino Conquiste o seu percurso São coisas que não fazem Muito sentido para a gente Que não tem o que conquistar Porque são atrofiados Na realidade São obliterados Ou obrigados A exercer Uma realidade muito ímpar E tudo isso também O quanto é injusto Você forçar O indivíduo Forçar a pessoa A se manter fiel A uma tendência cultural E é isso em geral Eu acho Em geral É mais ou menos O que eu queria falar Eu dou umas pescadas Aqui Sonolência Que eu acabo Dando umas dormidas Quase Tem mais uns minutinhos Ainda Seis minutinhos Mas eu estou apagando Cara Estou apagando Violento Mais uma aula Para dar daqui a pouco Seis minutos Eu vou dar outra Eu não sei como Eu vou fazer Para acordar Na próxima aula Eu estou Mais para lá Do que para cá De novo De novo Eu faço isso Nossa Terrível Da aula online Para que as aulas de transição Muito ruim Da aula de casa Pelo menos Com esse tema específico De projeto de vida Dá muito sono Nossa Tive uma aluna Hoje que dormiu na sala Literalmente Do segundo D Lá Do outra escola Não é do seu segundo D Não Uma outra escola Ela resolveu Botar a cabeça Nos braços E ficar na dela E dormiu mesmo Pagou Pagou legal Estava ali no quinto sono Quando a galera Estava olhando Para o cara dela Rindo da cara dela Porque ela estava Lá no outro mundo Assim No outro universo Nem mexiam com ela Nem zoaram muito com ela Não Deixaram ela dormindo Foi meio hilário Também isso Acontece né Você pode simplesmente Estar num dia mais cansado Ou a aula É uma merda E a aula não estava boa mesmo Muito falante Muito Bobinha a aula Pode dizer assim E É bem complicado De você manter A Ah tá Enfim Aí ela realmente Estava cansada E também a aula não estava muito boa Aí acabou dormindo E tal Tem que ser a maioria Para parar Para ter uma reposição Ah Beleza Entendi E se eu parar E não parar a maioria Eu vou Não vai ter reposição Eu vou só me ferrar Né Ah lógico que é essa Entendido Entendido Ai ai Nossa meu computador Tá só o pó Cara Tem uma segurada aqui Que eu vou te falar Tá online ainda? Tá né Nossa Nossa mãe Nossa meu WhatsApp web tá Travadaço Falou nada Cara Comédia Então Mas voltando aqui Para a aluna que estava dormindo Antes de chameleza na aula Estou dando umas perdidas aqui De propósito Ela estava cansada Simples assim E A minha aula não é grande coisa Ainda mais aquela aula específica Que é uma aula forçadaça Forçadaça Igual essa aqui Bem forçada E Eu vou improvisando Improvisando E aí Às vezes Ficou um pé no saco Essa aula não estava muito quieta também Estava muito proativa Então eu tinha que falar mais alto Estava muito participativa Estava dando aula para 3 alunos 4 alunos no máximo Mas estava pouco se fudendo Faz parte Faz parte Dá aula para 3 ou 4 pião Estou acostumando já Aí Bem Essa aula em específico Ela pagou Pagou legal Pagou Mesmo Mas não falo nada Também Nas aulas da faculdade Você não tem ideia Do quanto Quase dormia Cara do céu Era um inferno Ficar acordado Naquelas aulas Eu apertava a mão Eu cutucava ela Pegava lapiseira E ficava batendo na mão Assim Não chegava a sangrar Mas Cara Fazia de tudo Para não dormir Cara do céu Era um inferno Era 4 horas de aula Eu morrendo de sono Eu lá Heroicamente Sentindo dor Para tentar ter adrenalina Não acordar Porque não dava Cara O negócio era insuportável Cara Eu conseguia Raramente eu dormia Eu piscava na aula Sim Dava piscar de vez em quando Mas Cara do céu Como eu me concentrava Para manter acordado Meu Deus do céu Que tragédia Sem ideia Do quanto era complicado Memórias do passado Faz anos Que eu já sou da faculdade Mas Meu Deus do céu Era difícil E aí Não é que o curso era ruim Ou que a matéria era ruim Mas Estava exausto Dormia pouco Estudava muito Fazia muito trabalho Correria Não tinha tempo Para nada E Só o bagaço Para a aula Só o bagaço Para a aula Você Pescando mesmo Assim Tipo Nossa Muito exausto Exausto mesmo E Lógico que os professores Da frente percebiam Porque eu estava exausto 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 Não era só eu também Tinha outros também Mas eu em particular Tinha aulas que Nossa Eu pescava muito Cara Eu sofria horrores Para manter acordado Muito 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 E anotar E prestar atenção Mesmo que está dormindo Meio não dormindo Ficar sempre numa zona De transição entre Estou quase apagando Não estou apagado De vez Era horrível Agora Quando a aluna Resolve dormir Bom Que durma Caso ela dormiu É só falando isso Para finalizar aqui a aula Até a semana que vem Galera Continua dando Eu parei aqui Da página do livro Consegui não dormir na aula Ou quase não dormir na aula De hoje Dando aula Nem é na aula De eu sendo aluna Dando aula E dormindo na aula Coisa mais ridícula Mas eu estou exausto Não mudou muita coisa Da faculdade para cá Eu ainda continuo exausto Entretanto Agora eu estou dando aula Não posso dormir No meio da aula Porra E é isso Falou galera Até mais Abraços para vocês Falows Fazer a próxima aula Aqui da galera Da outra turma Falows E ao best também Até mais Galera do best Caralho Deixei em branco Aqui vocês Deixei no preto Perdão Perdão Esqueci de ligar de novo Estava fazendo uns negócios No whatsapp ali Maus aí Virou só um podcast No fimzinho Maus Até mais aí pessoas